Agora saindo aqui da cidade do Estrela de Alagoas, vou mostrar pra vocês aqui a estrada e a passagem como é que tá ó, tá uma maravilha Agora na época do inverno é só ouro, enchendo e derramando Aqui você curte, compartilha e comenta Peço que vocês continuem deixando o like para fortalecer o canal do Utinga Tizinho E ativa o sininho aí para receber todas as notificações, beleza? Aí nós ficamos juntos e misturados E vamos que vamos E vamos lá 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 E aqui E aqui E aqui E aqui E aqui é só ouro E aí 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 Vamos lá. 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 Obrigado.